Depois de oito meses de trabalho, a despedida. Foi nesse clima de saudade, com a sensação de dever cumprido, que os estudantes participantes do projeto Parlamento Jovem 2016, que teve como tema mobilidade urbana, acompanharam na tarde desta quarta-feira, 19 de outubro, no plenário, a cerimônia de encerramento, presidida pelo vereador Júlio Gasparetti, do PMDB. No início do evento, monitores e professores subiram na tribuna para agradecer o empenho da organização. Eles consideraram o projeto necessário para a politização dos jovens, no momento em que a população espera mais ações dos representantes. Depois foi a vez dos estudantes receberem os certificados. Professores e monitores que contribuíram com os trabalhos também foram agraciados. O vereador Juscelio Maria, do PSB, que acompanhou a cerimônia, falou sobre a necessidade do envolvimento político e a importância do prosseguimento dos trabalhos. Teve gente que entendeu o recado e já pensa um dia em até se tornar um parlamentar. Primeiro de tentar vir a dor. Quem sabe um dia mais para frente ser mais prefeito. Essa edição do Parlamento Jovem foi tão enriquecedora e positiva para os participantes que os organizadores mal vão ter tempo de descansar direito. Eles querem repetir o sucesso em 2017 e os trabalhos já começaram a sair do papel. Em 2017 a gente tem um tema que não é tão fácil de trabalhar, apesar de ter sido escolhido para os alunos. É mais um desafio que a gente tem. O tema é educação política nas escolas. Então acredito que vai demandar um esforço nosso maior para poder conseguir levar esse tema para discussão para os alunos. Com a força que vem da juventude e a esperança por dias melhores, eles levam do Parlamento Jovem 2016 ensinamentos para a vida toda. É um momento que eu estive à frente de um projeto político, em que eu tive oportunidade de apresentar minhas ideias e ser mais ouvida do que eu seria no meio da sociedade normal. O Parlamento Jovem me deu de aprendizado diversas coisas, tanto como conversar com as pessoas, quanto ouvir, e também a política e a prática da cidadania. O Parlamento Jovem